Olá pessoal, você que está aqui no canal do Vidal, olha só essa linda casa, gente, uma casa aqui na região central de Senador Canedo, sozinha no lote, olha só, gente, tamanho desse terreno, aqui tem uma ducha, um terreno que você pode fazer muita coisa, pode? Essa casa tem 112 metros de área construída, toda na laje, linda casa, é de dois quartos, sendo um suíte com acabamento incrível. E outra coisa, olha só essa super garagem aqui, que você querendo modificar para aumentar a casa, você pode fechar ela, fazer uma sala, e aqui fazer a garagem afora, piscina, o acabamento espetacular, blindex verde, tudo no granito, olha só, pede a gente elevado na sala, tá, com luminários, tudo verde, LED, bancada americana, tudo no verde de batuba, excelentes banheiros com cuba, olha só, gente, é fantástico essa casa, bem centralizada, somente 270 mil reais, fala comigo hoje, não perca tempo, vem você que é exigente, quer morar sozinho no lote, num terreno amplio, enorme, bem centralizado, essa é a sua oportunidade, fala conosco.